Fala galera, tudo certo? Ó, o Renan, outro inscrito nosso, pediu pra mostrar como é que desmonta, pra trocar a coil do GNS, tá? Que é o mesmo do Lux 2, Sky Solo Plus, é o que vai fazer, ó, esse é o GNS, certo? Segurou aqui, vai rosquear aqui em cima, saiu. Tira essa partezinha daqui, ó, que é a coil, geralmente quando você compra, já vem com mais uma reserva dentro da caixinha, caso não venha, a gente também tem a emenda separada dela, certo? Assim, vai ficar desse jeitinho aqui, ó, desmontado as partes, os aparelhos, o atomizador e a coil. Depois de ter feito todo esse processo, simplesinho, né, o que é recomendado a fazer, tá bom? Recomendação. Você vai pegar sua coil nova, vai pegar já o seu juice e vai molhar esses vãozinhos aqui, ó, certo? Vai encharcar ele, já pra ir umedecendo a coil. Depois de feito isso, né, vamos pegar aqui o vermelhinho que a gente já tava montando. Depois de ter feito isso, rosqueou ele aqui, ó, bem simplesinho. Rosqueou ele aqui, não precisa apertar, fazer força, já deu encaixe, show de bola. Pegou o tanque, né, dá uma limpadinha nele pra não ficar a outra, da outra coil aqui, certo? Rosqueou aqui em cima, deu apertinho também, show de bola, já tá pronto, feito a troca da coil, certo? Pra colocar o juice, vem aqui em cima, aqui, ó, certo? O que você vai fazer? Nessa direção, pra trás, certo? Ó, vem aqui, empurra pra trás, certinho? Vou pegar esse aqui que já tá na hora de fazer a troca também, ó, que é a mesma coisa, esse aqui é o Lutus 2. É sem bateria, que é de uso meu, até o juice tá bem escuro ele aqui, ó. Colocou pra trás também, certo? Abriu o juice Colocou aqui dentro É isso aí, fechou Juiz colocado Os dois aparelhos Fechou? Não esquece de colocar a bateria pra carregar, né? Esse daqui tá, como ele é novo, ele tá sem a bateria Coloca a bateria Prontinho pra uso Certo? Então esse daqui é o mesmo, o Lutus 2 E GNS Você vai usar o mesmo atomizador Né? A mesma coil, o mesmo tank Certo? Deixa aí no comentário qual que é o aparelho que você Gostaria de ver Como que faz pra trocar a coil Tchau! 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 Tchau!